O montante negociado no mercado secundário de títulos do Tesouro, Bordiva, atingiu na última sexta-feira 4,9 mil milhões de quanzas, indicando um aumento de 94% em relação à sessão anterior. Deste valor, cerca de 75% corresponderam às obrigações do Tesouro indexadas à taxa de câmbio e os restantes 25% devieram de obrigações do Tesouro não restáveis. O setor pescairo nacional exportou em 2020 produtos do mar no valor de 60,8 milhões de euros, informou na semana passada o Diretor Nacional das Pescas e Aquicultura. Entre os produtos predominam os crustáceos, como o camarão e o caranguejo, com cerca de 4 mil toneladas. Entre os principais destinos destas vendas estiveram a República Democrática do Congo, o Japão e a China. O processo de inclusão financeira em Angola já cobre cerca de 50% da população adulta, com acesso à oferta de serviços básicos bancários, de acordo com o governador do BNA. Para o governante, a referida porcentagem coloca o país em linha com a média continental africana, levando ao desenvolvimento dos sistemas de pagamento, onde pontificam as transferências instantâneas. A taxa de câmbio média do Quanzas registrou variações, situando-se nos 646,529 para o dólar e nos 769,046 para o euro. As cotações do petróleo abriram a negociar em queda, depois de 4 meses consecutivos a valorizar. O Brent desvalorizava 2,28% para 74,6 dólares por barril, enquanto o WTI recuava 1,22% para 73,1 dólares por barril. Os preços dos produtos listaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 714,8 dólares e o açúcar apresentou uma queda de menos 2,13% para se fixar nos 17,9 dólares. As bolsas europeias estiveram até ao meio-dia de hoje a transacionar em máximos históricos, impulsionadas pelo plano orçamental do Governo dos Estados Unidos da América para as infraestruturas no valor de 550 milhões de dólares, que poderá ser aprovado esta semana no Senado. Assim, o índice que agrega as 600 maiores cotadas da região, o Eurostock 600, avançava 0,69% para 464,91 pontos, com o Realce para o Reino Unido e a França, onde os índices FTSS100 e CAC40 estiveram a valorizar cerca de 1%. Na seção asiática, os mercados fecharam hoje, em alta, com a diminuição da pressão da China sobre as suas empresas de tecnologia. Estaremos de volta amanhã com mais notícias de mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto